O Covenant é uma hegemonia religiosa maciça de múltiplas espécies alienígenas que controlaram uma grande porção do braço de Órion na Via Láctea. Originalmente uma aliança mútua entre o Sanchiun e o Sangheili, o Covenant expandiu-se para incluir pelo menos seis outras espécies unidas no culto dos Forerunners e dos Halos. O Sanchiun, em latim perfidia vermens, que significa vermes da traição, é uma espécie quase extinta e sapiente nativa de Jan Junkor. O Sanchiun serviu como a casta de liderança do Covenant. Naquela época, eles haviam exercido controle total sobre os assuntos religiosos e políticos do Covenant. A civilização contemporânea do Sanchiun se desenvolveu em um planeta rico em aterfatos deixados pelos Forerunners, a quem mais tarde eles o reverenciariam como deuses. Os profetas derivaram sua legitimidade como líderes, bem como seus nomes coloquiais dessa conexão. A Guerra das Vontades, também conhecida como conflito estoico-reformista, foi um conflito interno que surgiu quando alguns do Sanchiun começaram a acreditar que deveriam entrar no Forerunner Dragnaut, uma relíquia que caiu no seu planeta natal, em Jan Junkor, há muito tempo. O Anodyne Spirit, conhecido pelo Covenant como Forerunner Dragnaut, ou simplesmente Dragnaut, foi uma nave Forerunner descoberta pelo Sanchiun em seu mundo natal. Como uma Key Ship, a Anodyne Spirit era parte da estratégia Forerunner para batalhar contra o Flood, como uma das únicas embarcações capazes de ativar portais de Slip Space para alcançar a Arca. Após o disparo dos Heiros, o Anodyne Spirit foi comandado por uma parte de Magic Antibias e acabou caindo no mundo natal do Sanchiun. O conflito começou quando um grupo de Sanchiun, conhecido como reformistas, exigiram que eles tivessem acesso ao Forerunner Dragnaut, presente em seu planeta, e aprendessem com sua tecnologia, embora grande parte da população acreditasse que a nave era um aterfato sagrado e que não deveria haver interferência. Os dois lados que lutavam nessa guerra eram os estoicos, junto com o Sanchiun que se recusavam a entrar e profanar o Dragnaut, e os reformistas, que queriam desenvolver novas tecnologias ao adentrar e estudar a nave. Os reformistas tinham uma vantagem tecnológica sobre os estoicos, pois utilizavam as armas e a tecnologia Forerunner, ao passo que os estoicos só usavam seu arsenal nativo. No clímax da guerra, cerca de mil reformistas invadiram e controlaram Dragnaut. Os estoicos foram incapazes de agir, pois até mesmo sua fúria em relação aos reformistas não poderiam levá-los a destruir o objeto de sua reverência. Depois de 40 dias, os reformistas levantaram o voo do planeta, quebrando um enorme pedaço de rocha ao fazer o mesmo. Esse pedaço de rocha mais tarde se tornaria a fundação de High Charity, a cidade santa dos Covenants. Embora os reformistas tivessem conseguido a vitória e deixado os estoicos, que enviaram mensagens de comunicação ameaçando que seriam condenados por sua imprudência em relação aos deuses, e eles perceberam que estavam condenados devido ao pequeno número que se juntara à causa para controlar o Dragnaut. Devido ao seu número extremamente pequeno, eles promulgaram controles rígidos em torno do acasalamento, para evitar endogamia potencialmente desastrosa. Os reformistas voltaram ao seu mundo natal, Jean-Junko, que foi destruído quando sua estrela supostamente se desmoronou. Depois disso, High Charity, o planetóide móvel feito do pedaço de rocha alimentado pelo Dragnaut, tornou-se o novo lar do Sanxin. Após o disparo dos Halos, e depois de serem devolvidos ao seu mundo natal, os Sanguili descobriram artefatos deixados pelos Forerunners em seu planeta. Eles reverenciavam os objetos que esses deuses haviam deixado e consideravam adulterá-los uma heresia além de qualquer outra. No entanto, alguns cientistas de Sanguili desafiaram o dogma de sua espécie e estudaram os artefatos Forerunners em segredo. Eles mais tarde se tornariam instrumentos para ajudar as armas de engenharia reversa de Sanguili contra o Sanxin. Várias centenas de anos antes da formação do Covenant, os Sanguilis desenvolveram a tecnologia Sleep Space e criaram dúzias de colônias independentes, embora o seu mundo natal de Sanguilius permanecesse no centro da governança e cultura. O planeta de Krek, descoberto antes do contato do Sanguili com Sanguilis, era o 76º dos mundos designados explorados por Sanguiliis. Em algum momento, um número desconhecido de clãs Sanguili guerrearam entre si por vários anos em Sanguilius. Esses compromissos tornaram-se conhecidos como as Batalhas dos Clãs de Sanguilius. Depois de deixar o seu lar Xanjonghu, os Sanguilius reformistas encontraram o Sanguili, que também tinham experiência com a tecnologia Forerunner. O primeiro contato entre as duas espécies ocorreu em um sistema colonizado pelos Sanguilius, em um mundo que continha artefatos dos Forerunners. Os Sanguilius acreditavam que incorporar a tecnologia Forerunner era permitido por sua religião. Para o Sanguili, tal coisa teria sido uma heresia impensável. Os Sanguilius tentaram a diplomacia com o Sanguili. Eles enviaram uma delegação ao mundo fronteiriço do Sanguili, o Gleiton, para explicar que eles também adoravam os Forerunners. Os Sanguilius executaram sumariamente a delegação, iniciando assim as hostilidades. Durante o combate, os Sanguilius tiveram uma vantagem inicial, com cada guerreiro comparável a habilidade a vários Sanguilius em batalha. No entanto, a superioridade tecnológica do Sanguilius e a posse do Forerunner Dragnaut significavam que eles tinham a vantagem em batalhas, usando o Dragnaut com um grande efeito em ataques devastadores contra as frotas de guerra Sanguili. Os Sanguilius foram bem-sucedidos em afastar o Sanguilius de suas colônias interestelares, ao mesmo tempo em que destruíram muito Sanguilius ao se aproximarem de relíquias de Forerunners. Os Sanguilius foram devastados pela falta de honra que a guerra trouxe. Eles foram forçados a recuar continuamente do Sanguilius, aproximando-se cada vez mais de Sanguilius, seu planeta natal. Eventualmente, a fim de garantir a sobrevivência de sua raça, o movimento dos cientistas de Sanguilius secretamente começou a estudar suas relíquias e incorporar elementos em seus projetos de navios de guerra, armas e armaduras. Logo, o grupo de cientistas emergiu e declarou seus pecados, e os Sanguilius foram forçados a alterar sua posição de tratamento das tecnologias Forerunners para sobreviver. Eles não queriam que o Sanguilius alcançassem Sanguilius e massacrassem a população do planeta e os guerreiros indefesos. Os cientistas foram autorizados a viver e suas descobertas foram colocadas em uso pela criação de novas armas e frotas de navios. Os Sanguilius começaram a manter a sua posição e não desistiram de nenhum território para o Sanguilius, embora o Dragnaut continuasse a danificar seriamente os militares. Ocasionalmente, os Sanguilius ganhavam terreno ao empregar táticas de atropelamento e fuga com o Sleep Space antes que o Dragnaut pudesse destruir seus navios. Os Sanchiuns logo começaram a perceber que se houvessem outras espécies com capacidades marciais como as de Sanguilius, eles estariam em sérios perigos. A guerra acabou levando a uma batalha no planeta azul e vermelho. A localização do planeta tornou-o de importância estratégica para o Sanguilius. No entanto, os Sanguilius desejavam tomar o controle do mundo devido aos numerosos artefatos dos Forerunners localizados na superfície do planeta e abaixo deles. As forças de Sanguilius eram lideradas por Miquen Scra-Aben, Alto Lorde das Relíquias Sagradas, enquanto as forças de Sanguilius eram lideradas por Ussa Chalos. Embora os Sanguilius tivessem desvantagem numérica, eles usariam os sentinãs agressores para enfraquecer as forças dos Sanguilius, enquanto os cientistas descobriram e examinaram as estruturas dos Forerunners. Eventualmente, as estações de comando do Sanguilus foram invadidas por assassinos de Sanguilius, forçando todos os Sanguilus do planeta a se retirarem para a órbita. O Alto Lorde Miquen havia ordenado que o Forerunner Dragnaut atacasse as forças Sanguilius, mas sob o comando de Ussa Chalos, a maioria deles havia escapado para uma estrutura Forerunner, que os Sanguilus não estavam dispostos a danificar. Os Sanguilus do planeta acabaram sendo forçados a fugir do sistema. A guerra acabou sendo trazida para o mundo natal dos Sanguilius, Sanguilius. Os Sanguilus e os Sanguilus lutaram pela posse dos inúmeros artefatos Forerunners no planeta. O Estado de Vadan foi uma das muitas cidades-estados de Sanguilius a serem atacadas pelos reformistas durante a batalha. No entanto, a posição bem defedida de Vadan na montanha Kolar impediu que a fortaleza fosse destruída. A guerra Sanguilus-Sanguili logo levou a um impasse. Os Sanguilus perceberam que eles não poderiam ser vitoriosos em uma guerra com apenas uma nave. Além disso, os Sanguilus precisavam de um exército, já que sua população era muito pequena. Eles voltaram-se para os Sanguilus e propôs a escritura da União. Com o tempo, os Sanguilus aprenderam a crença do Sanguilus na Grande Jornada, onde os Forerunners usaram os Halos para ascender um estado divino e desejaram repetir esse processo em si mesmos. Juntamente com essa crença e com o fato de que a causa da guerra estava obsoleta, os Sanguilus concordaram em unir-se ao Sanguilus em uma aliança para evitar a extinção mútua. As duas espécies assinaram um tratado conhecido como Mandado de União para formar o Covenant, que definiu as posições das duas raças. Os Sanguilus agiriam como líderes religiosos, estudando a tecnologia Forerunner e buscando os Halos. Enquanto os Sanguilus serviriam como seus protetores, usando armas e tecnologias desenvolvidas pelos Sanguilus. Dragnaut foi desativado e tornou-se o ponto central e fonte de poder de High Charity, um planetóide móvel que serviria como a capital do Covenant. Pelachar, o estridente, representou os Sanguilus na assinatura, enquanto o Breaking Shadow representou o Sanguilus, ambos servindo como fundadores do Covenant. Enquanto a maioria do Sanguilus de Bongado, ou a contragosto, se juntaram ao Covenant, haviam aqueles que se ressentiam do que eles viam como submissão ao Sanguilus. O Covenant procurava fazer um exemplo desses dissidentes, silenciando aqueles que rejeitavam a nova União com força esmagadora. Uma encarnação das espadas de Sanguilus formou-se neste momento para trazer os esconderijos à corte da União. O movimento de resistência viria a ser liderado pelo Sanguili Ussa Xelus, um estrategista qualificado e veterano de guerra. Depois que a fortaleza de Xelus foi atacada por um ataque a rei dos Covenant, a guerra civil se expandiu para Sanguilus. Por causa de seu número inferior, Xelus e seus seguidores logo foram forçados a se esconder na região desolada de Niwari. No entanto, Xelus viajaria além das colônias de Sanguili procurando por dissidentes que ele pudesse recrutar para sua casa. Depois que o ancião Sanguili, Kreka, mostrou a ele o refúgio, o planeta escudo dos Forerunners, Xelus pretendia fazer do mundo sua nova base de operação e lar de seu povo. Ussa e seus seguidores logo deixaram a região de Niwari para o mundo escudo enquanto os assassinos do Covenant se aproximavam de sua localização. Eventualmente, o refúgio foi descoberto pelos Covenant e uma frota foi enviada para destruir os insurgentes. No entanto, Ussa Xelus ativou o processo de desmontagem do mundo escudo, convencendo o Covenant de que os rebeldes haviam sido mortos. No entanto, esses rebeldes, agora conhecidos como Coussants, começaram a viver nos diferentes componentes do mundo escudo. A conclusão do conflito marcou a Primeira Era da Reconciliação, seguida pela Primeira Era da Conversão. Este período foi exemplificado pela expansão do Covenant em toda a galáxia. Em 784 a.C., o Lech-Golo foi encontrado pelo Covenant em Rentus, um satélite natural do planeta natal Lech-Golo de Té. Após a descoberta de que muitas das colônias de verme Lech-Golo haviam literalmente devorado os artefatos e instalações dos Forerunners, um conflito militar de laga escala começou. O Lech-Golo inicialmente mostrou-se difícil de derrotar, por causa de sua capacidade de se combinar com o poderoso Mega-Lech-Golo. Porém, devido a sua tecnologia de espaçonave ser superior, o Covenant foi capaz de se aliar aos Lech-Golo e a espécie foi doutrinada na hegemonia dos Covenant. No ano de 1112, o Covenant descobriu Yam-Mi, uma raça insectoide com uma civilização interplanetária. O primeiro contato foi violento e ambos os lados sofreram pesadas baixas. No entanto, foi o Covenant que se saiu pior nessas batalhas. Em última análise, o Sanchun descobriu uma maneira de se comunicar com o Yam-Mi e, posteriormente, incorporou-os ao Covenant por meio de um tratado. Em 1342, o Covenant chegou ao sistema Ideal e encontrou os Kigyars. Tantos os piratas dos Kigyars quanto a milícia de Ea-Ain se juntaram forças em uma tentativa de afastar a força militar do Covenant. A guerra entre o Covenant e as forças Kigyar culminou com cercos de redutos sobre os asteroides que rodeavam seu mundo, estes sendo provados como benefício para os Kigyars. Era difícil para as naves maiores do Covenant manobrarem através do Cinturão de Asteroides, anormalmente densos de Ea-Do, enquanto as forças dos Kigyars podiam usar os asteroides para se esconder. Por fim, a paz foi alcançada entre os Kigyar e o Covenant. Eles se juntaram à aliança, essencialmente como mercenários, e recebiam comissões do Ministério da Tranquilidade para se envolver nos serviços do Covenant. Os Angói foram facilmente introduzidos no Covenant, por uma corrida laboral em 2142. Em 2462, a rebelião dos Angói começaram depois que o Ministério de Concerto se recusou a punir os mestres das naves de Kigyars, que estavam tomando as populações de Angói inférteis como vingança pelo deslocamento dos ninhos dos mesmos. Os Angóis provaram ser lutadores ferozes, determinados e competentes, tanto que um árbitro foi necessário para acabar com a rebelião. O Sanguíli integrou os Angói em unidades antigamente sanguílias e as armou com armamento Covenant. E, por fim, os Jirohanai, que estavam lutando uma guerra civil em seu mundo natal, quando foram descobertos em 2492. Enquanto alguns de bom grado se juntaram no Covenant, outros não estavam dispostos a princípio. No entanto, eles foram rapidamente derrotados e absorvidos na aliança. Música 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 Legenda Adriana Zanotto